Gente, o Ministério Público Federal e o Conselho Regional de Educação Física do Piauí firmaram um termo de ajustamento para a conduta dos profissionais de educação física com curso de licenciatura, para que eles possam atuar nas academias. Acompanhe. Daline Gonçalves é formada em licenciatura de educação física. Agora ela completa a grade curricular do bacharelado para atuar também como bacharel. Isso por conta do novo acordo entre o Ministério Público Federal e o Conselho Regional de Educação Física. Essa decisão vai nos ajudar a complementar a grade. A gente fez o licenciatura, aí a gente tem um ano e meio para complementar o bacharel, até mesmo dois anos. Desde o ano de 2015, o MEC teria separado as grades curriculares. Os profissionais de educação física seriam separados entre os que são licenciados e os que são bachareis, não podendo atuar nos mesmos espaços. Agora, com esse novo acordo, os licenciados terão prazo de dois anos para conseguirem cumprir sua grade curricular e atuarem também como bachareis. O acadêmico de educação física, José Alves, está terminando o seu bacharelado e já atua como estagiário em uma academia. Ele acredita que a medida foi assertiva, principalmente para Picos. Nada mais justo que dar esse prazo para os profissionais poderem se readequar a essa lei. Então, é sim útil, é sim muito válido. Daline, assim como José Alves, argumenta sobre o baixo número de bachareis e o grande número de academias em Picos. Ambos concordam que a conta não bate. A demanda de academias é muito grande e a população também. E o número de bacharel é muito pequeno em relação ao número de licenciados, principalmente aqui na cidade de Picos, porque na cidade de Picos só tem bacharel em universidades de redes privadas. Até alguns anos atrás, aqui na cidade só existiam cursos de licenciatura. Não existiam ainda cursos de bacharelado. Quem sai ganhando além dos profissionais são os alunos, que vão garantir instrutores com melhor qualificação e mais disponibilidade. Eu acho muito importante, devido... Muitas pessoas não têm esse auxílio, né? A gente tem que gastar com profissional. E, às vezes, por exemplo, no meu caso, vai fora do meu orçamento. Então, para mim, é muito importante, porque eu acabo entendendo as minhas limitações físicas e também a importância de você fazer um bom treino e ter uma boa eficiência na hora de alimentação também, dicas de alimentação. Tá aí as informações para vocês. Essa discussão também não é uma discussão nova. Há muito tempo há todo esse debate entre a categoria de profissionais de educação física, que é licenciada e a categoria que é bacharel na área, né? Havia ali uma limitação de atuação e agora, com essa determinação, pode abrir mais um leque para esses profissionais que saem das universidades ou das faculdades.